Alô, Leidy, bom dia, bom dia a todos. Eu tô aqui pra dar o meu depoimento sobre o Life Detox, né? Eu comecei a tomar, tô no terceiro vidro e eu era dependente de remédio para dormir e remédio para ansiedade. Eu tomava o Diazempam e o Fluxentina. Diazempam 10mg e o Fluxentina de 20mg. E ainda tinha vez que eu não conseguia dormir. Eu comecei a usar o Life Detox. Mas no primeiro vidro eu já abandonei. Esqueci de tomar meus remédios porque eu tava dormindo normalmente. Eu deitava e dormia, um sono, um sono gostoso. Coisa que 3, 4 anos eu não fazia. Eu tomava já esses remédios faixa preta de Zempam e Fluxentina já tem uns 4 anos que eu tomava. Então eu tô no terceiro pote do Life Detox, mas foi uma bênção. Abandonei faixa preta, essas taxas pretas. Não tô tomando mais, tô dormindo perfeitamente. Minha ansiedade não sei pra onde foi. E o meu intestino. Eu só ia no banheiro se eu tomasse laxante. Problema muito sério no intestino também. E ele tá regulando o meu intestino. Eu não tomei mais laxante. Tudo sobre o Life Detox. Além de emagrecer, reduzir medidas, ele foi muito bom, mas melhor ainda pra mim na questão do sono, da ansiedade. Porque eu não conseguia dormir sem os remédios faixa preta. Eu abandonei todos. Não tomo mais nenhum. Eu vou tirar foto e mandar aqui pra vocês os meus remédios que eu tomava faixa preta. E agora tem uns dois meses que eu não tomo mais nenhum desses remédios. Estes aí, a taxa preta que eu tomava de azempã 10mg e frucentina 20mg. Agora só o Life Detox. Durmo como um anjo. Estou indo no banheiro, assim, de 4 em 4 dias. Já estou indo no banheiro. Meu intestino tá começando a funcionar normal, sem laxante. Então, tá uma benção. Vocês podem acreditar que o Life Detox, ele muda verdadeiramente a vida da gente. Eu não acreditava de jeito nenhum. Tanto que eu comprei pra fazer uma experiência. E eu já tô terminando meu terceiro pote. Pela primeira... Terceiro pote que eu tô tomando, né? Tamo na metade dele. E já pedi o outro, já tá pra chegar. Chega dia 18, o meu outro três potinhos. Gente, é real, é verdade, viu?